Seja bem-vindo ao canal Você Concurseira e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 43 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Caso você queira baixar o PDF com as questões, o link está na descrição do vídeo. E se você quiser fazer um curso completo de raciocínio lógico matemático com foco na Banca FCC, o link também está na descrição. Então vamos para a nossa resolução. Questão 43 da Banca Fundação Carlos Chagas. Adão, Beto e Celso são casados com Ana, Bela e Clara e atuam como advogado, engenheiro e matemático, não necessariamente nas ordens mencionadas. Sabe-se que Beto não é casado com Ana, Adão não é matemático e é casado com Clara. Além disso, o advogado é casado com Bela. É correto afirmar que... Temos aqui uma questão que envolve a associação de informações. Para resolver esse tipo de questão, você constrói uma tabela e a partir dessa tabela você preenche com as informações que foram dadas. Então vamos construir nossa tabela. Na nossa tabela nós temos Adão, então coloca aqui Adão, temos o Beto e temos o Celso. E aí nós vamos correlacionar com quem? Com Ana, aqui coloca-se Ana, aqui Bela e Clara. E com relação às profissões, eu vou até dar uma abreviada. Um é advogado, um vai ser engenheiro e o outro vai ser matemático. A gente pode fazer uma abreviação aqui para ganhar tempo. Então vamos concluir aqui a nossa tabela. A partir dessa tabela, a gente coloca essas informações e vai fazendo as nossas associações. Vamos fechar aqui a nossa tabela. Agora a gente vai colocar essas informações. Primeira informação. Sabe-se que Beto não é casado com Ana. Então aqui, Beto e Ana, a gente coloca um x. O Beto não é casado com Ana. Adão não é matemático. Adão não é matemático. Então lá onde tem matemático, a gente coloca um x aqui para o Adão. E ele é casado com Clara. Então nós vamos pegar essa informação que o Adão é casado com Clara e vamos colocar o si. Se o Adão é casado com Clara, ele não vai ser casado com mais nenhuma. Então nem vai ser casado com Ana, nem vai ser casado com Bela. E o Beto também não vai casar com Clara, nem o Celso vai casar com Clara. O que aconteceu aqui? Aconteceu que só sobrou uma opção para o Beto, que é a Bela. Então Beto é casado com Bela. Celso vai ser casado com Ana. Temos todas as informações com relação a quem é casado com quem. Agora a gente vai para as informações das profissões. Além disso, o advogado é casado com Bela. Quem é casado com Bela aqui é o Beto. Então o Beto é advogado. Colocamos um círculo aqui para ele. O Adão não vai ser advogado, nem o Celso. O que sobrou para o Adão? Ser engenheiro. Se o Adão é engenheiro, nós vamos ter o seguinte. E o Celso é matemático. Com essas informações, com a parte onde ficou o círculo, que é a informação verdadeira, Adão é casado com Clara, Beto é casado com Bela, Celso é casado com Ana. Adão é engenheiro, Beto é advogado e Celso é matemático. A gente consegue fazer a nossa análise. Ana é casada com matemático? Vamos verificar. Onde é que está Ana? Ana está aqui. Ana é casada com quem? Com Celso. Celso é matemático. Então já temos a nossa resposta correta, a letra A. Só que vamos verificar as demais. Celso é casado com Bela, Celso é casado com Ana, viu? Não é essa daqui. Adão é advogado? Adão é engenheiro. Podemos colocar um x aqui. Beto é engenheiro? Não é. Beto é advogado. Então colocamos um x. Clara é casada com advogado. Clara é casada com Adão e Adão é engenheiro. Então a alternativa correta na questão é a letra A realmente. E aí A CIDADE NO BRASIL